Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre mais uma técnica na paleontologia e vamos replicar um fóssil de dinossauro. Então acompanha aí a filmagem e a gente vai apresentar qual é o processo de replicagem de material fóssil. Os materiais que a gente vai utilizar são baldes plásticos, gesso pedra, cor creme, dentre gel, que é aquela massa de dentista para fazer molde de dente, o fóssil que se quer replicar, massinha de modelar comum de cera, aí pode ser estiletes, alguma coisa cortante para cortar depois o material dentre gel, uma artelinha, um balde metálico, pode ser, e uma bandeja só para dar suporte. Então esse é o fóssil que a gente vai replicar. Então eu coloquei uma base de massinha para ele ficar apoiado no fundo da lata e a gente vai colocar ele dentro da lata. A lata então tem um fundo falso para depois a gente retirar, tá? Esse tudo. Próximo passo, a gente vai utilizar essas duas provetas para calcular a quantidade de alginato que vai usar dentro da lata. A proporção é de 1 para 1 de volume de pó de alginato com água. Então a gente vai usar essas duas provetas para colocar a quantidade correta ali dentro. Comprem o cheiro tutti-frutti porque é muito bom. Não estou fazendo marca da marca, viu? Eu não estou fazendo problema. Tito face. Tito face. É muito bom, eu tenho que ter noção. É bom mesmo. Nossa, cheio de... Tutti-frutti. Tutti-frutti. Então deu quanto o volume ali? Ó, aqui a gente tem um... É... O equivalente a um litro de volume de alginato, né? Então a gente vai despejar no balde final aqui. Calma, eu tenho que mostrar a quantidade de água. Então, se você quiser certinho... Mais ou menos. Mais um pouco. Pronto. Aí agora a gente despeja nesse balde aqui. Primeiro o pó, né? A gente fez a contagem. Ó pessoal, um saco de 410 gramas, então, do alginato, ele vai render 2 litros volumétricos para a gente fazer a réplica, então, a replicagem, contando a água. No caso aqui a gente usou um saco e meio, então, que vai render 3 litros de alginato. Então, vamos lá. Vou colocar esse restante. Meio saco mais, para o nosso caso. Agora a gente vai misturar 1 litro e meio de água, contado aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Vai mexendo ali. Olha ali de cima que legal, ó. Fica rosado. A gente dá vontade de comer, gente. Fica com cheirinho de tutti-frutti. Colocaria um pouquinho mais de água também. Tito, não tem mais de água. Vou comer. Tito, não tem mais de água. Com queira. Com queira. Com queira. Com queira, com queira. Tchau, tchau. Pronto, agora a gente já colocou, vamos esperar aí uns 10 minutinhos. A massa vai passar da cor rosada para uma cor mais esbranquiçada, cinza clarinho. Quando estiver bem clarinho, aí é porque a gente já está no ponto de tirar. Ela fica com um aspecto borrachento. Estou retirando a massinha aqui do entorno da lata, tá? Para a gente começar o processo da retirada. Pronto, sem massinha. Para facilitar a retirada, então, não faça aquela, tá? Vou dinar toda a lata. Na hora que eu puxar, ele vai sair junto, tá, pessoal? Aí agora a gente vai tirar a massinha que estava na extremidade do fóssil e remover ele. Aí aqui é a forma, o molde dele que está lá dentro. Se não colocar lá... Aí agora a gente vai para a segunda etapa. Agora, nessa segunda parte, a gente vai utilizar o gesso e vai colocar lá dentro para replicar. Quando a massa estiver bem viscosa de gesso, é porque está no ponto da mistura correta para a gente colocar dentro do pote. E isso vai ter que ser meio no olhômetro, né, Aline? Agora precisa dar aquela batidinha, não é? Isso, dá aquelas tapinhas aí para ele dar uma... Delicadamente. Se não, não pode sair, né, Aline? Se não, não pode sair, né, Aline? Delicadamente... Está saindo bolha. Está saindo bolha. Está saindo bolha. Perfeito. Passa mais, passa mais, passa mais. Para as bolhas subirem. Isso. Pronto. Aí agora a gente tem que deixar em repouso pelo menos umas 24 horas para o gesso ficar bem solidificado. Pronto, galera, a gente deixou de um dia para o outro aqui no laboratório o latão com a massa e agora a gente vai abrir para ver como ficou essa réplica. A gente nunca trabalhou com esse tipo de massa de dentista, vamos ver agora como fica o resultado. Opa, nossa, saiu fácil. A gente vai usar um estilete para cortar fora. Opa, parece que ficou muito bom. Espera, espera, não encosta muito no gesso? Olha só a réplica como ficou. Ficou muito bom. Tem essa parte aqui de cima que depois a gente pode remover com o estilete, essa massa aqui, mas ele preservou toda a morfologia do espécimen que a gente queria. Ficaram duas bolhas aqui. Ficaram duas bolhas no meio, mas isso aqui a gente consegue remover depois. Essa massa que sobrou do alginato a gente pode depois reaproveitar em outras réplicas. O resultado ficou muito bom. A gente está impressionado. E é isso, galera. Se vocês curtiram, pô, vale um joinha isso aí, né? Dá um joinha aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve também. No nosso próximo vídeo a gente vai ler mensagens de fãs dos inscritos no canal e uma carta que a gente recebeu sobre o Realidade Oculta. Nós vamos responder a carta. Então até mais, galera. Até o próximo vídeo. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, tchau.